Bom dia, povo querido! Olha eu aqui na motocicleta, pilotando aqui o Major Natal! Policiais veteranos do Exército, que honra estar aqui nessa garupa! Bolsonaro, Pernambuco é seu lugar! Olha aqui, tá lindo movimento, na chuva, vai chegando, vai compartilhando aí. Gente, embora alguns tenham divulgado o cancelamento da motocicleta, mas esses movimentos são do povo, é espontâneo, não tem dono, né? O povo tá na rua! O povo tá fazendo live aqui, viu? Rob Zalino Tophato, gente, tá lindo aqui! Eu tô na garupa do Major Natal, presidente aqui do clube de veteranos do Exército. Ainda dá tempo, a gente tá aqui na Avenida Boa Viagem, olha! Hoje tá um dia chuvoso. Tamo aqui nesse movimento belíssimo. Chuva na cara. Qualquer problema, trouxe aqui minha carteira pra dar carteirada, ó. Levar os pretos e pimenta na cara, não tem problema. Amanhã, ou mais tarde, o governador Paulo Câmara faz um pronunciamento. Pede desculpa e tá tudo certo, a carteira tá aqui! Deputado Joel da Arba e Kelly, trouxesse a tua, Joel! Tô batendo a minha aqui, ó! Eita, virei, poxa! Vamos juntos! Simbora! É forte, gente! Tá aqui Joel com a esposa, deputado Joel da Arba, do Kelly. Então, gente, o pastor Júnior tá ali! Eu vi com a esposa! Isso aqui, pessoal, é pra mostrar, independente de alguns movimentos terem colocado, colocado aí uma nota, né, na imprensa, que seria cancelada, enfim, tiveram seus motivos. Mas, pra mostrar que é um movimento verdadeiro do povo, a gente veio, reuniu, teve sim adesão. Isso é pra mostrar que, independente de qualquer coisa, o movimento de direito é um movimento do povo, é um movimento espontâneo. E o povo tá aqui, reunidos, mostrando que Pernambuco está com Bolsonaro, como sempre esteve, no sol, na chuva, a polícia está com Bolsonaro. Estou aqui, vi hoje, ó, representando a Polícia Federal. Estou aqui com a Polícia do Exército, com a Jornatal, os veteranos, muitos motociclistas vindo lá atrás. Movimento belíssimo! Se você quiser me acompanhar, vem de carro, vem de bike. Olha aí, olha, olha os patinados ali na rua. Deixa eu pegar aqui com a mão esquerda. Eu tenho que cobrir, não posso deixar você que me segue nas redes sociais de bota. Vou cobrir aí o movimento pra vocês. Tá lindo, tá bom demais. Olha, andar de moto é curto demais. O negócio aqui é que você vai sentadinha, ó. Sem perigo, parece que tá de cara. Aqui eu tô com um crescimento. A paz, queremos com o que eu vou, a guerra só... Porém se a pátria amada Por um dia outra jada voltarei Voltaremos com o meu irmão Porém se a pátria amada Por um dia outra jada voltarei É bronca, e é Natal? Vim embora! Estamos na Avenida Boa Viagem A chuva está caindo Mas se você quiser vir, não deixa de vir não, tá bom? Maria Lucineide, um abraço José Lima, querido, um abraço Rapaz, ainda vou mandando a lua aqui para o povo Gil, minha cunhada Beijo Gil Emprestou aqui o tapacete A Delmania Leite Vai botando aí a bandeirinha do Brasil Se você não vem, vai participando aí Patriota, meu irmão, esse povo São dez horas e cinquenta e quatro minutos Dez e cinquenta e quatro Chuva que Deus dá Esse é Bolsonaro 2022 Quem tiver com o nosso presidente Coloca aí a bandeirinha do Brasil Clóvis, bota aí todo mundo a bandeira do Brasil Você que não veio Participa aí Colemora aí A gente está na frente aqui puxando, olha Os veteranos do exército vão puxando aqui A motossiata Veio gente de Caruaru, de Santa Cruz Dos interiores Olha ali, quantos patriotas aqui no Dona Lindua Deixa eu me levantar aqui Deixa eu mostrar para você Deixa eu mostrar aqui Aqui é no Lindu Parque Dona Lindu Pernambuco está com o Bolsonaro Eu não sei se vocês conseguiram ver aí Está chovendo, o celular está todo molhado Opa! Olha aí Simbora! Vamos puxando aqui Olha ali O carro da CTTU É a próxima Pessoal aqui perguntando pelo presidente Pessoal O presidente tem uma agenda muito extensa Mas nós estamos aqui fazendo um convite a ele Inclusive o colete dele já está pronto Com o nome dele Opa! Já tem até Pessoal dando cupim nesse aqui É uma bênção O colete foi preparado aqui Pelo veterano do exército Está lindo o colete do presidente E se Deus quiser ele vai vir A gente sabe que ele tem uma resistência Estamos aqui hoje Aqui em cima pode não A bandeira está pesada aqui O nosso pessoal está molhado Estava quente de certa forma Foi boa chuva, né? Gente, nós estamos aqui Reivindicando Também o voto impresso O voto impresso é auditável Para garantir que a vontade do povo Seja demonstrada na próxima eleição Para que não sejamos enganados Estamos aqui mostrando a força do povo A favor do nosso presidente Bolsonaro A favor do voto impresso é auditável A favor da nossa liberdade Nós queremos voto impresso é auditável Olha aí, gente Assiste aí um pouquinho Vamos aqui Vamos aqui um pouquinho Com a bandeira de Pernambuco aqui Pernambuco está com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Em defesa da família Em defesa da fé e da igreja Segue, pessoal Pelo Brasil, avante É 2022 O nosso presidente será reeleito Com muita força, com muita garra Esses soldados aqui irão trabalhar Atuamente Sem pouco mortadela Vão trabalhar de graça São cabos eleitorais fortes Gente, baixo volume aí Se eu estou gritando muito, tá? É porque é muita emoção Só quem está na rua Para assistir aqui é emoção Compartilha aí a live Divulga Participa dessa motocicleta aí com a gente É Brasil É Brasil Rapaz, queremos com fervor A chuva está aqui aumentando, viu? Obrigada, Deus Tira essa chuva Para malhar a nossa terra Chuva de honestidade Vamos chegar aí a mil pessoas Participando na live Bora Compartilha E não sai da live não Vai mandando aí bandeirinha do Brasil Todo mundo É Bolsonaro 2022 Pernambuco Não dá para ver o fim não, pessoal Depois eu vou ver se para um pouquinho Segura aí Valeu Isso a Globo não mostra Isso aqui a Globo não mostra Aqui não tem vandalismo Ninguém joga pedra Ninguém joga pedra Ninguém faz barricada Ninguém queima pneu Aqui é um movimento de família Movimento de pessoas honestas Movimento pacífico Diferenciado A gente veste as cores da nossa nação É verde e amarelo A gente não veste vermelho É diferente, meu irmão A manifestação aqui do direito, viu? É completamente diferente A polícia não atira bala de borracha Aqui a polícia É... A gente presta honra, continência Para a polícia Vocês não representam Olha aqui A praia de boa viagem Tá linda, gente A chuva caindo O povo tomando banho demais É saúde Levando sol Levando chuva Recebendo imunidade Imunidade pra não pegar coronavírus E se pegar Não complica Olha aí o alfio É petista, é petista Olha o helicóptero da Globo Vamos lá Vamos mostrar Vamos mostrar do início ao fim aí Red Globo Vamos mostrar a nossa motocicleta do início ao fim Red Globo Tem uma chuva Você ainda tem dúvida que Pernambuco tá com o Bolsonaro? É chuva É recomendação das instituições pra não ter Que o povo tá na rua O povo quer saber não Tá aqui A motocicleta tá acontecendo Se você tiver nessas imediações Pode chegar E junta aqui com a gente Muito bem Vânia Ana Maria Vai mandando aí A bandeira do Brasil Veja que coisa linda O povo aqui As pessoas de família A polícia chega apenas pra fazer a proteção Não manda bala de borracha Todo mundo aqui ama a polícia militar de Pernambuco Ninguém É contra Joga pedra Queima pneu Veja que movimento lindo E se ter bronca aqui, meu irmão Eu trouxe a carteira Trouxe minha carteira A carteira que resolve tudo A carteira que resolve tudo, né? Aí Se acontecer alguma coisa A gente tá protegido Beleza? Gente, eu tô sendo irônica, tá? Não me interpreta em mal Eu tô sendo irônica Porque Quando a gente mostra a carteira Aí de mais tarde O Paulo Câmara Ele faz o pronunciamento Dizendo que tá Tudo bem Que aí ele até desculpa Pelo que aconteceu Mas aqui a gente não precisa Lhe mostrar a carteira Que é aqui Ó, passando agora na padaria Boa viagem Esse local aqui Que é simbólico Local emblemático, né? Onde se marcam Praticamente todos os movimentos São marcados aqui Olha aí Crianças, idosos na rua É isso aí Polícia militar Polícia militar de Pernambuco Continua trabalhando Pra manter a ordem Faça o que for necessário Fazer o que for necessário Fazer Pra manter a ordem No nosso estado Polícia militar de Pernambuco Não tenham medo Não tenham medo de ser o ninguém Deixa eu mandar alô aqui Marcos Leal Sem o presidente Tá sim E com ele Gente, tá lindo O presidente não pode estar aqui Mas Ainda que a gente tá Com muito amor Com muita determinação E garra Gritando aqui Pela nossa liberdade Pedindo a Deus Pedindo a Deus Pela nossa nação O nosso presidente Não está aqui A gente já sabia, né? Que a probabilidade Era muito grande Mas Isso é da honra, né? Na presença Ou na ausência A gente tá aqui na rua A gente tá folhando Como sempre fizemos Tá lindo, meu irmão Tá lindo Um dia ele vai chegar aqui E ele vai chegar aqui Mas dessa vez ele não veio Tia Fátima Um beijo A minha família É bênção do Senhor Irmão Vânia Faz do Senhor Para os crentes Brasil acima de tudo Deus acima de todos Só faltou um trio aqui Não é como é motocicleta, né? Mas cabia aqui um trio Tocando as canções Canção do Espedicionário Canção do Exército Canção da Artilharia Da Infantaria Da PMV Não sei se vocês viram aí Olha como a esquerda passa Bando de arruaceiro Dando dedada aqui Povo mal educado Povo que a mãe não der educação E provavelmente não vai dar educação Para os filhos Como é que passa, rapaz? No movimento mostrando o dedo Isso é a esquerda É isso que você quer É isso que você quer ano que vem, né? Não sei se vocês viram aí Passou aqui o pessoal mostrando o dedo Isso é a esquerda, meu irmão Isso é o pessoal Que é a favor das drogas Que luta para legalizar as drogas No Brasil Isso é o pessoal Que é a favor da ideologia de gênero Que luta para destruir o conceito da família Que é a favor de tudo que não presta Passa assim na carreata Nas motocicletas mostrando o dedo Vai-se embora Se embora que o mal com medo está lindo Tem idoso aqui Tem criança aqui Tem famílias Olha A polícia militar filmando aqui Para jogar nos grupos Joga nos grupos Joga nos grupos Você que está chegando lá E vai jogando nos grupos Ouvirão de piranda As margens plácidas E o povo herói Com bravo Recumbante E toda liberdade Esse raio frágico Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o penhor Nessa igualdade Conseguimos conquistar Com bravo forte Em seu ser Ó liberdade E toda liberdade Tem sua própria morte Ótua de amado Idolatrada Salve Salve Lá de lutão Intenso Raio vívido De amor Esperando a terra desce Em meu famoso Céu Rizome líquido A imagem do futebol A imagem do futebol É o 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 futebol É a grandeza Terra adorada Entre outras mil É o futebol 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 Não sei se você está sentindo aí a emoção A emoção que está aqui Emana Que emana aqui nesse lugar Emana aqui nesse ambiente Olha que lindo Olha aqui Deixa eu mostrar A gente está na frente Lá está Hoje eu estou aqui Honrada na garupa No major natal Major Eu estou muito crescido Meu Está lindo, não está? Traz eternamente Nesse esplê Ao sol do mal A luz do céu profundo Temura As obras de glória O da América De iluminação Ao sol do novo orgulho Acabou Acabou o futebol E muita gente Olha eu aí Fazendo a transmissão Gente, então é isso Movimento para mostrar A força Do Pernambucano A favor do presidente Aimecia Bolsonaro Você participou aí um pouquinho Eu sei que faz questão De abrir uma live Quando estou nesse evento Para que você que não pode vir Participe conosco Você que nunca veio Nunca participou desse movimento Eu peço a você Que um dia se programe Para chegar Porque juntos Muita gente se une A gente faz a força A gente luta A gente mostra A força nas ruas Independente Olha aqui Se você tem algumas restrições Ainda em relação ao coronavírus Está todo mundo aqui Em suas expectativas As famílias estão dentro Dos seus carros Embora chegue um momento Ou outro Que a gente Para um pouquinho Vai conversar Aí a imprensa Aproveita para bater Tira a máscara Um pouquinho Olha lá Mais esquerdista Mostrando o dedo É o que eles são É o que eles sabem fazer Muito bem Mas assim gente É 0,1% aqui Das pessoas Que estão Mostrando apoio Eu faço questão De registrar aqui Para mostrar Quem eles são Para mostrar Como eles trabalham Com a falta de educação Com a falta de respeito Tem crianças aqui Tem filhos Tem idosos Tem mulheres Mas é isso aí Mas você que escolhe De que lado você vai estar Beleza? A gente está aqui Lutando Mostrando que estamos Com o presidente Que somos a favor De suas pautas Que somos completamente Alinhados É Deus É família É Brasil E agora A nossa maior luta É pelo voto impresso Auditável Com ele Nós garantiremos A nossa liberdade Porque a nossa constituição Ela diz que todo poder Emana do povo Mas como o povo Vai mostrar O seu anseio Se não for através De uma urna De uma urna confiável Então precisamos lutar Pelo voto impresso Auditável E a gente está aqui Reunindo para isso Primeiramente Para dizer Presidente Bolsonaro Estamos com vocês Que estamos lutar Aliás Com as queiras pautas E a favor Do voto impresso 1.300 pessoas Na live Somos guerreiros Rosana Araújo A chuva parou Um pouquinho Olha aqui Shopping Rio Mala Nosso belo Recife Obrigado Obrigado Jesus Pela nossa cidade Linda Maravilhosa Pelo nosso estado Por potenciar o teu grande Obrigado meu Deus Salva Pernambuco da esquerda Jesus Essa é a minha oração Liberta Senhor Liberta Jesus O nosso Recife É nosso estado Pernambuco Ergue um povo forte Um exército valente Para libertar O nosso estado Para libertar O nosso Pernambuco Que essa seja A nossa oração Célia Melo Deus abençoe Margarida Lima Simone Carvalho José Gindro José Deus abençoe Nosso Brasil Gente eu estou aqui Olha que legal Está aqui dá para mostrar Bem Estou na garupa Do Major Natal Vem que honra Gente Major do Exército Me deu essa carona Aqui Super confortável Depois eu vou saber Como é esse negócio De grupo de moto Para a gente andar Pelo mundo Pastor Gil Na frente Eu atrás Na garupa É legal Esses caras Tudo doido Apaixonado Pelo negócio É apaixonante mesmo Mas está aqui Tem que sentir Com pena no rosto Isso é bom demais Minha gente Com pena no rosto A chuva É o sol Bota aqui Esse negócio aqui As coletas Para proteger É bom demais Júlio Está lindo o Brasil Você que está fora do estado Estamos aqui em Pernambuco Uma motocicleta Muita gente Muita gente mesmo Gente de nove na frente Gente de carro atrás Eu tenho certeza Que teria Foi satisfatório Foi enorme Está grande o movimento Mas teria muito mais adesão Se não houvesse Algumas veiculações Estão se tratando Do cancelamento Da motocicleta Mas enfim Para mostrar Que a direita Não tem dono A direita é do povo Olha aqui O movimento de direita É o movimento do povo O povo vem O povo está aqui Está lindo demais Os grupos de direita Fortalecem Direcionam Marcam os movimentos Mas o movimento de direita Não O nosso presidente Eita Voltou a chover Ai não É água do chão Então vou finalizar aqui Vocês querem continuar aí Quer que eu continue mostrando Eu finalizo A voz voou Acabou a voz Minha gente Acabou a voz Já engoli tanta areia Aqui Tanta honra Só para falar com vocês Tá vendo como vocês São amados Vocês que só vão ter redes sociais Tô aqui Tô olhando a lomba Por vocês Tá fazendo registro ali Ele está foco Animado com a cebola Polícia militar Para quem não sabe Eu estudei no colégio da polícia militar De Pernambuco Eu vi o Santos Ele está nas veias Meu pai Ele está foco O coronel Da polícia militar Hoje ele está Contra na reserva Mas é um paciota Ele saiu do quartel Mas o quartel não saiu dentro dele A primeira igreja A primeira igreja A igreja de Aboa Tão Do Ministério Nova Militar Foi dentro do quartel Lá no centro de batalhão Polícia Militar E deu até uma luta Deus usou o coronel Que usou a igreja Dentro do quartel A polícia militar É uma jovem Que não já É uma jovem Só as mulheres vão entender Quando eu tirar esse capacete Aqui vai estar uma coisa Eu acho que eu vou terminar De filmar hoje Com esse capacete Vou terminar Vou terminar Aqui é motocicleta Eu não vou tirar o capacete não Ai ai Vou continuar a balagem Vai ter um paciente Todo mundo filmando A gente paga Eu acho que o negócio É comigo também Olha ai Representação dos bombeiros Os bombeiros de Cernambuco Vem representar Jordânia Jordânia é minha prima É bombeiro Feminina E Belinho O esposo dela São Dois guerreiros Hoje Jordânia está Como secretária De defesa civil E Paulista Fazendo o trabalho De Belinho Daqui é você na vida Vamos Agora Muita gente lá atrás E aí E aí Participa aí desse momento com a gente Embora Brasil Hummm Não matou É a Jardim na mania É Paulista É Paulista É Paulista É Paulista É Paulista Vim! Tia Vátima, minha filha tão virada, se pudesse estar atudinho aqui na garupa da moto Tia Vátima, Tia Túnia, Tia Zéria, um beijo pra tudinho Pegou a música Tia Vátima, minha filha tão virada pro Bolsonaro, apagou o bote direto auditável Esse momento aqui, deixa eu mostrar pra vocês Passamos na frente do Colégio Americano Batista Olha aí, o movimento Bolsonaro, é Deus abençoe vocês, comparecerem aqui conosco Aê, paulista, paulista aqui em pé, olha Eu quero dizer para o movimento Aliança pelo Brasil Que nós viemos para a rua, que diz a primeira motocicleta do meu murado aqui em Pernambuco Eu quero dizer para o movimento Aliança com Pernambuco Que nós não deixamos de vir Olha aí, protesta paulista, não sei se tem pra escutar, não escute bem Protesta paulista, tá aqui, representando Uh, tá lindo demais, Brasil Bolsonaro até 2026, rapaz do colégio Abençoado Abençoado Sabe até onde vai, Major? Vai até onde? Centro de Convenção Pronto, é isso mesmo, até o centro de Convenção Simbora Brasil, simbora Pernambuco tá com Bolsonaro Brasil acima de julho Deus acima de todos A nossa bandeira capaz será vermelha Uh! Nossa bandeira é linda, né? Por aí, ó Eita! Salve, menino Perdão da Esperança Salve! Todos A gente tá aqui, olha Lindo o militar do Recife O movimento tá belíssimo Vamos E você que me ouve aí, me assiste, me ouve, né? Acostumado com a rádio, você que me assiste, você que tem fé, não deixe de apresentar o nosso estado, o nosso Brasil, né? Nas orações, não se esqueça de pedir a Deus pra que haja uma intervenção, uma intervenção divina. A Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo gêmeo. Nós estamos cansados de gêmeo. Nós conseguimos colocar o nosso presidente na cadeira da presidência da república, mas nós sabemos que ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Ele precisa de pessoas boas no Congresso Nacional, ele precisa de boas pessoas na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Ele precisa de boas pessoas no Executivo, Governo, Prefeituras, pessoas que parem de olhar para os seus próprios desejos, pra si mesmo. Pessoas que parem de pensar num plano de poder próprio. Pessoas que pensem verdadeiramente no povo, que se doem, que vivam a vontade do povo. A gente tem orado por isso e eu quero convocar você em oração também. Não deixemos de apresentar a nossa nação e o nosso Pernambuco. Ano que vem nós teremos eleições. Você, soldado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, erga-se nessa batalha, vá pra rua. Usa suas redes sociais pra militar, por favor da causa. Espera aí, só um minutinho, gente, pra pegar uma imagem aqui. Use suas redes sociais pra militar, escuteu o que eu tô dizendo aqui. Nós não podemos permitir que esse projeto de poder da esquerda, do PSB, perpetue aqui no nosso estado. Nós precisamos de mudança, de renovação. Nós precisamos de coisas novas aqui no nosso estado. E se nós não orarmos e não agirmos também, nós não podemos só agir e não orar. E nem podemos só orar e não agir. Temos que fazer as duas coisas. É por isso que eu tô aqui na rua. É por isso que eu tô lá na CFEG Legislativa lutando por você também. Falando muitas vezes e falando sem muitos resultados concretos. Mas eu tenho a minha voz pra falar. Quando eu falo em resultados concretos, a gente sabe que numa Assembleia Legislativa precisa-se de maioria. E eu sou minoria. Mas não vamos deixar de lutar. E aqui na rua a gente mostra a força do povo. Agora esse povo precisa mostrar a sua força. É nas urnas. É votando bem. Votando certo. Deixa eu tirar essa foto aqui. Deixa aí. Mostrando a sua força nas ruas, nas urnas. Você também lutando para conseguir mais adesão ao projeto Jair Messias Bolsonaro ao plano e governo dele. Votem em quem apoia as ideias do governo federal, diz aqui a Elisabeth. Não venda o seu voto. Não vote no seu amiguinho. Não vote no amigo da sua tia. Não vote no primo do seu vizinho. Só pra ajudar. Ajude o Brasil. Ajude a sua pátria. Ajude o futuro dos seus filhos. Olhe o candidato. Entenda as suas propostas. Estude o plano dele. O que é que ele defende. Depende a família. O que é que ele defende. Depende... Ele é patriota. Ele é conservador. Ou ele apoia todo tipo de porcaria, de diversidade, de tronchura. Faça isso. Você vai ver porque as coisas começam a mudar a partir da gente. Tá? Iracema, obrigada por estar divulgando esse momento único em nosso estado. Estamos em oração. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Gente, agora eu vou encerrar. Daqui a pouco, se der, eu abro de novo. Tá certo? Daqui a pouquinho, fica aí ligado nas minhas redes sociais. Eu peço mais uma vez. Não deixa de compartilhar, tá? Muita gente gostaria de ter participado dessa Mato Ponta Oceata. E não participou porque foi divulgado que ela não aconteceria. Não é? Infelizmente houve essa divulgação. Que ela não aconteceria. E algumas pessoas acreditaram. E por mais que quisessem estar aqui, não estiveram. Não vieram porque acreditaram que não tinha. E não deu tempo de chegar. Mas aconteceu. Então, muita gente quer acompanhar, quer assistir. Então, você faz essa divulgação. Tá bom? Faz essa divulgação. Vamos continuar lutando pelo Brasil. Deixe aí a timeline dos teus amigos. Com essa Mato Oceata. Compartilha uma, duas. Joga nos grupos. E como cristãs. Passando aqui, ó. No chão da carona. Como cristãs. Não deixem de orar pela nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É Bolsonaro 2022. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E Deus no livre do comunismo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Brasil!